Música Plataforma digital se deu com ameaça a mídia convencional, também se sai preferência principal e Timor-Leste. Música Diretor Controlo de Qualidades IEMN, e o Fórum Nacional Editorial do município de Bobonaro. Quando eu fiz o streaming, o meu programa de notícias, também eu falo que mesmo que a sociedade Timor-Leste, a maioria se levou a mídia convencional, televisão, rádio e jornal, mas temos um segmento da sociedade que pode adaptar o consumo de fontes digitais. Então, passo a passo que a mí me dê ação e a adaptação da plataforma digital, não é o Fórum Nacional, mas também. E aí, depois a mí me dê ação e eu falo que eu falo que há que tuir. Também, depois, a mí me dê ação e eu falo, não dá a mí me resposta. E aí, via a JEMN, que é o 15 anos, a mí, a gente tem, a gente tem o fórum, a mí ação, a gente tem o streaming, a gente tem o Facebook. Facebook, JEMN usa, a gente tem o que não tem o fórum, a gente tem o interesse, a gente tem o serviço digital. E a gente tem o interesse, porque a gente tem o serviço, e depende, E a oportunidade, a Nessan, docente de comunicação social UNTL, Dulcia Tilman Hatete, pois perspectiva acadêmica união, governo fosse subsídio na formação da EMA, no dar preparação, onde a sua era digitalização e a Timor-Leste. O objetivo, 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 o objetivo de a Nessan modernizar a sociedade e a mídia. E a Nessan, a Nessan, a Nessan, a Nessan, a Terceira Mundo, que é o desenvolvimento, precisa governar o subsídio e precisa governar a capacitação para os jornalistas. E amém.